E aqui estamos, agora estou indo fazer conta com o Leandro, o Leandro está ali, olha, me esperando. Vamos dar tchau, Leandro. E vou mostrar um pouquinho a vocês do nosso barriado aqui. Vocês vão ver alguns vídeos, né? Que a gente se mudou, por isso que a gente ficou ausente, sem postar vídeos, né? Isso aqui é minha casinha nova, né? Antes que vocês perguntem, né? Saímos de Pernonomé, lá em Pernonomé nós pagávamos 400 dólares de aluguel. E aqui nós estamos pagando 300. 300 dólares é aqui em Atalaia, perto de, acho que é província de Santiago, alguma coisa assim, acho que é. E fica bem pertinho do Sandro e da Mona, né? Estão aqui de vez em sempre, né? A gente gosta muito. E hoje, segunda-feira, né? Fazendo uma semana que viemos pra cá, a gente está indo fazer compra. Inclusive nós vamos nos encontrar com o Sandro, né? Que o Leandro está indo comprar um Playstation pra mim, o 4, né? Desculpa aí vocês aí do Brasil, que aí está caro pra caramba, né? Mas aqui está custando 300, acho 300 dólares. Mas quando chegar lá eu vou ver direitinho, aí eu passo o preço direitinho pra vocês e vocês vão ver, tá? Então, mais uma vez, gente, eu peço desculpas. Mais uma vez, eu peço desculpa a vocês por estarmos ausentes dos vídeos, né? Mas agora, nos estabilizando, agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver direitinho, tá? E aqui é o nosso barriadinho, né? Não estou com a câmera 360, porque, gente, é muito chato gravar. É muito chato gravar não, aliás. É muito chato editar. Porque pra editar na câmera 360, eu uso três programas. E cada um demora uma eternidade. Mas eu uso e boto pra trabalhar, liga não. É, o Leandro usa, vai usar, não sei se está escuro, gente. Não, não está não. Está não? É, o Leandro vai usar, mas nem sempre, tá? Ele que está falando isso agora, porque eu não gostei. Hoje o Leandro graviu um vídeo com a câmera. Estou com a câmera, Leandro. Estou com a câmera. Meu Deus do céu. Hoje mesmo eu gravei um vídeo com a câmera. Eu tenho o tom de voz alta, sabe? Você hoje gravou com a câmera. Ela quer que o fuzileiro naval fale... Mas, gente, eu quero ficar caminhando. Não, só porque é fuzileiro aí tem que falar alto. Não, não, é porque a voz é altiva. Nós somos altivos. Então, gente, olha, vai... Não vai passar porque não é 360, tá? Mas, olha, vocês vão ver assim, olha... Você vira então essa câmera do seu caro. É bonitinho, eu estou virando. Olha, tira a sua cara daí. Ah, tira a minha cara daí, gente. Mostra, mostra o negócio. Mostra a sua cara pra quem é. Ué, mas eu estou falando com ele, eles, obviamente, estão vendo lá atrás. Não estão vendo nada, eu estou vendo você. Mas, calma, gente, calma que depois eu passo direitinho, caso vocês queiram... Não, não, calma não. Diz aí no comentário, vocês querem o quê? 360 ou querem assim? É, é verdade, fala aí no comentário, tá? Fala assim, Verônica, claro que você é preguiçosa e edita. Eu vou ter bem mais trabalho pra editar e blá, 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 blá. Nossa, que trabalheira. Ah, é assim. Cara, fica horas só renderizando um. Aí depois mete o metadados. E depois... É o quê? Demora a dia de botar vídeo. Ah, eu demoro porque, Liana, a gente estava nesse processo. Exatamente, então tem tempo, eles esperam um pouquinho, é melhor botar 360. Aí, tá vendo, gente, vocês esperam, tá? Então é por isso, galera, é por isso que estávamos ausentes. E agora nós estamos indo pegar o ônibus ali. Gente, o ônibus é rapidinho, olha. Eu vou ver como é que está o tempo ali atrás? Ó, ali já é o ônibus, tá vendo? Já passa ali mesmo o tempo lá atrás? É. O tempo hoje em Atalaya, Santiago. Olha aí, gente. Três horas da tarde vai vir chuva, né? Como sempre. É, é verdade, normal, né? Aqui não é só Pernomé, é Santiago inteiro, o Panamá inteiro é assim. Três horas da tarde sempre cagarou. No dia que a gente chegou aqui, chegamos aqui umas duas e meia da tarde, estava chovendo lá em Tocumente. Tocumente? Caramba, foi longe, hein? No dia que a gente chegou... Tocumente? No dia que a gente chegou, a gente desceu em Pernomé? Ah, sim, sim, na primeira vez que viemos ao Panamá. Isso. Ah, não, Mita, na primeira vez que eu vi, né? Que a gente tem de ver, tem de ver com você. Ah, tá vendo? Quando eu cheguei aqui atrás, estava chovendo pra caramba. Então. Aí é logo ali, e fica a 15 minutos do shopping, né, Leandro? Do Santiago Mall. Daqui pra lá? Daqui pra vir. De ônibus? É. De 10 minutos. Ah, por aí, 15, 15 minutos. Se um te der engarrafado, 10 minutos. É, então. E daqui a pouco também o Sandro com certeza vai fazer vídeos. E aqui atrás tem o nosso supermercado, que tem chão de Timo. Ah, é, o Timo. E tem bem aqui, tem tudo, gente. Olha o Panamalanger aí, ó. Olha o caminhão de cerveja. Daqui a pouco eu vejo vocês pra vir no ônibus ali. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu vejo vocês. 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 E aí 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 E aí